Programa multimídia diretamente do Poliesportivo, cobertura, terceira etapa do circuito carilhense de judô. Veja só, ali no tatame, futuros judôs, não é? Estão fazendo, futuros árbitros de judô, estão acompanhando como acontece todo o processo. E a garotada aqui está em forma. Ao meu lado, Evangelista Júnior, ele que é diretor de arbitragem da Federação Cearense de Judô. Evangelista, é um prazer tê-lo aqui conosco no Cariri e formando mais cinco novos árbitros aqui para o estado. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. É isso mesmo. Nós estamos aqui capacitando e formando cinco novos árbitros para o quadro nacional de arbitragem. Esses novos árbitros vão representar o Cariri em eventos nacionais e que dirá aí uma evolução até internacionais. Eventos internacionais. E você, através da arbitragem que percorre vários eventos, várias regiões do estado, como você avalia aqui o crescimento do judô em Juazeiro do Norte? Olha, eu diria sensacional. Eu diria que está uma evolução assim fora do comum. Eu gosto muito do judô daqui, da capacidade dos árbitros e dos seus integrantes aqui em compor aqui a evolução do judô na sua região. Realmente sensacional. E todos ganham, não é? Mais saúde, mais vida, mais disciplina, mais amor ao próximo. Sem dúvida nenhuma. O judô é muito conhecimento, é muito estudo para chegar onde eles estão. Então todos ganham. Tanto o árbitro como o atleta, como o dirigente, como os pais. A organização é tudo para isso. Então um sistema organizado como é o do Cariri hoje só evolui o nosso esporte. Muito bom. E aqui, você que está aí fazendo esse curso, ministrando esse curso aqui, o que acontece especificamente? Eles já tiveram uma preparação, não é? Parte da aula e agora essa aqui é como se fosse uma aula prática, no caso. Positivo. Então, cabe lembrar que todos esses árbitros são faixas pretas. Então até chegar a esse nível, são anos de estudo. Anos de estudo. E de prática disso. E de prática. Então, ninguém sabe mais judô do que esses caras que estão aí. Então, além de faixas pretas, são professores, eles conhecem todos os movimentos. Então eles passam só por uma avaliação para que a gente possa padronizar a arbitragem. Porque a arbitragem hoje mundial, ela tem que ser padronizada. O que a gente faz aqui, a gente faz no mundo todo. A arbitragem de judô é uma só. E no caso agora, depois desse fim de semana, dessa etapa, desse circuito, aqui já teremos mais árbitros? Sim. Depois desse circuito, os árbitros aqui selecionados vão para o exame nacional de arbitragem que acontecerá em Fortaleza em novembro. Então, esses novos cinco árbitros farão esse exame e, em seguida, ingressarão no quadro nacional de arbitragem. E isso aí demora quanto tempo, por exemplo, uma formação de um árbitro? Porque a gente sabe que desses baixinhos, até chegar a faixa preta... Bom, para chegar a faixa preta, leva um bom tempo. Mas a formação de um árbitro, ela leva em média de dois anos. Dois anos? Sim. Muito conhecimento, muita aula, muita prática. Ok. E a gente espera ver você novamente aqui no final do ano, onde serão aí premiados, não é? Onde será finalizado, onde será feita a entrega de medalhas de todo o circuito, Carilinha. Obrigado. Eu estou ansioso para estar por aqui. Maravilha. Muito obrigado também. Fique ligadinho. O programa multimídia, diretamente do Poliesportivo, para você, é a terceira etapa do circuito cariliense de judô. Terceira e última etapa e, dentro, em breve, vai ser a premiação final do seu circuito em grande estilo. Fique ligado. O programa multimídia. Vamos acompanhar mais uma luta aqui no Poliesportivo. O programa multimídia. Vamos acompanhar mais uma luta aqui no Poliesportivo. O programa multimídia, diretamente do Poliesportivo, é a terceira etapa do circuito cariliense de judô. E aqui, ao meu lado, uma dupla maravilhosa, uma dupla que é uma integração. Na realidade, a Stephanie de Freitas, ela é portadora de necessidades especiais, não é? Ela não escuta, também não fala. E encontrou aqui a Ana Kelly. Ana Kelly, que era só intérprete e agora também se tornou atleta. Então, vamos conversar aqui com a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem. E como foi essa história? Quer dizer que ela era atleta, estudava... Isso. Não, eu acompanho ela na escola como intérprete tradutora e ela sentiu o desejo de participar do judô. E como não tinha intérprete, eu acabei indo por causa dela e aí estamos nós duas hoje nessa categoria muito boa, nessa arte marcial que é o judô. Eu gostaria que você perguntasse pra ela, então, Ana, o que ela sente quando ela tá dentro, ali no tatame, não é? Lutando judô. Como é? Fazer que ela gosta muito, ela tá treinando, junto com o sensei dela, Frank e Trajano. Ela gosta muito. E mudou o que na vida dela o judô? Sim, tá muito melhor depois que ela começa a praticar judô. E ela já estudou também pra se graduar. Ela tá amando muito, tá se conformando, sendo uma cidadã agora. E o que ela acha do esporte, do judô, enquanto uma maneira de se formar um cidadão, como ela mesmo tá dizendo, né? Sim, sim, ela gosta. Ela gosta. E vai ganhar medalha hoje? Tá pronta? Sim, sim, ela já ganhou, já. Já ganhou a prata. Já ganhou a medalha de prata? Já. Parabéns, fala aqui, dá os parabéns pra ela. Obrigada. Obrigado, boa sorte, viu? E pra você também, Ana Kelly, já ganhou medalha hoje? Ainda não, só na cena, a tardinha só, minha categoria. Só a tardinha? Só. Valeu, sucesso, viu? Boa sorte pras duas. Igualmente, igualmente, vocês também. Ok, pra vocês verem como o esporte também é integração, é mais vida, é mais amizade, é parceria, companheirismo. Fique ligado, programa multimídia pra você. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para os eventos esportivos Tanto o judô, karatê, balé O que tiver de trauma A gente está marcando presença Que legal E olha, um dos principais quesitos Aqui nesse atendimento É o gelo É necessário muito gelo Obviamente um hematoma Para que não saia Que não fique um roxinho Depois de uma pequena contusão Porque o judô não tem uma contusão Assim muito séria, não é? Às vezes sim Temos luxações Temos algumas escoriações Por conta do arrastar mesmo Um tatame Temos torções Temos Uma saídinha aqui E acolá de um ombro De um tornozeiro Uma lixaçãozinha Mas a gente dá Dá o nosso jeito E a equipe aqui Vamos focalizar aqui Eles tem também Outros materiais aqui Para que você deixa Nós temos gás E temos algodões Temos luvas Esparadrapo Material de higienização Mas está tudo tranquilo Por enquanto Graças a Deus Por enquanto Está beleza E dois fisioterapeutas Ali de plantão Vamos dar uma faladinha aqui E vocês no caso Como vocês auxiliam Nesse atendimento? Bom dia Bom dia A gente auxilia No caso A gente está aqui Tem todos os materiais Aqui Tudo E se acontecer Alguma coisa mais grave A gente poderia Chamar uma ambulância E tudo mais O hospital daqui perto também Então a gente São os primeiros socorros Socorros iniciais Ok E eu já vi Algum garotinho Já vim meio Choramingando por aqui Já acontece demais Já apareceu Alguns sempre pedindo gelo Esparadrapo No nosso caso Facilita muito Porque nós dois Também somos judocas Então nós conhecemos o esporte Fica mais fácil De ajudar a cada atendimento É? Vocês lutam? Também Hoje vão para o Tatã? Não Hoje nós estamos Só na preparação Cuidando dele Tá certo O seu nome? Kiara Kiara e o seu? Eberson Eberson Parabéns aí a essa equipe Que é multidisciplinar Essa equipe Não é? Além de tudo São judocas também E você? É Karateca Maravilha Então parabéns aí A Jarina também Que está na coordenação Desse trabalho de enfermagem Parabéns Obrigadão Obrigadão Vai encarar um judoca Hoje ou não? Vamos ver Valeu Fique ligadinho O programa de vim Diretamente do Poliesportivo Para você Aqui muitos cuidados Mas a galera Está tranquila E um bom trabalho Lá E um bom trabalho Como se faz E um bom trabalho Vamos ver Vamos ver Obrigado.